Amores, hoje é segunda-feira e eu determinei que hoje eu falaria sobre o vaquinha. Então eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente resolveu fazer o vaquinha e eu já vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem. Mas depois de várias tentativas ao longo de três meses, a gente optou pelo vaquinha. Nesses últimos três meses a gente viu várias formas de poder captar e a gente acabou não conseguindo captar da forma que a gente precisava. Então a gente criou o vaquinha pra dar uma credibilidade maior, pra mostrar lá todo o orçamento, tudo que a gente vai usar pra realizar, pra que as empresas possam ter acesso e possam de alguma forma contribuir. Então vocês, meus amigos que têm empresa, ou vocês que estão assistindo, que conhecem pessoas que têm empresa, pais que têm empresa, mostrem lá o projeto. Se quiserem, podem falar comigo aqui no direct também. Mas eu vou pedir, gente, que por favor só chamem se for sério, porque muitas vezes chamam a gente e ficam brincando com os nossos corações, com os nossos sentimentos. Então, por favor, chamem a gente se realmente for algo sério e já agradecemos todo mundo. Opa! Agradecer a todo mundo, que mesmo é uma pessoa física, tá lá, tá colaborando. A gente já bateu dois mil, então a gente tá indo devagarinho. Quem quiser contribuir, gente, qualquer valor, gente. Se cada um daqui do Instagram desce um real, a gente bati agora. Então a gente tá aí querendo captar nesses dois meses, pra gente começar a dar início à série, pra começar a fazer acontecer. Então muito obrigada, empresas, pessoas físicas e todo mundo que sempre nos apoia e que tá vivendo esse sonho com a gente. Amo vocês. Um beijo. E como eu sempre tenho muita coisa pra falar, aí eu falei, não, gente, eu preciso me concentrar. Segunda-feira é o dia da vaquinha, terça-feira é o dia do quê? Quarta é o dia do quê? Então agora, gente, cada dia eu tenho uma coisa pra falar. Obrigada. E temos um fator muito relevante essa semana. Eu tô indo viajar agora à noite, eu passei o dia inteiro trabalhando muito, por isso que eu não apareci aqui, que eu tava com o papai e com os meus irmãos. E agora eu tô indo pra Floripa, que eu vou fazer aulas lá de polidense. E daqui a pouco, muchachas, vai sair o vlog de São Paulo, da tour da Camila. E essa semana ainda vão sair outros vlogs e vocês vão acompanhar aqui também comigo. Todo polidense, todas essas coisas, todos os meus roxos. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Obrigado. Obrigado.